Por volta das duas e meia da tarde desta quinta-feira, uma colisão envolvendo um carro modelo Peugeot com placas de ponta grossa e uma motocicleta modelo Bis com placas de Rolândia, pilotada por Luciana de Oliveira, de 46 anos, ocorreu no cruzamento da rua Willie Davids e Avenida Tiradentes, no centro da cidade. De acordo com informações, a motociclista teria cruzado a preferencial e colidido contra o carro. A vítima teve contusões no pé direito e foi encaminhada ao hospital. A Luciana estava subindo pela Willie Davids e o carro que atravessava pela Tiradentes acabou pegando ela. A moça do carro parece que não percebeu a moto subindo ali. Ela ficou bem nervosa na hora do acidente, estava um pouquinho agitada, mas teve só uma contusão no pé direito com um ferimento corticontuso. Uma coisa bem simples, aparentemente sem fraturas, mas com bastante dor no local. Aí fizemos o protocolinho, colocamos na tábua, colar cervical e encaminhamos para o hospital. Foi dito ali pelos envolvidos o que teria acontecido, se foi uma desatenção? Parece que foi uma desatenção ali por parte da condutora do veículo, mas parece que não percebeu a presença da moto ali. E aí veio acontecer esse acidente. Fica aí a orientação do corpo de bombeiros em relação a esse tipo de situação, que realmente em sua maioria é ocasionada pela falta de atenção no trânsito, pela correria do dia a dia. As pessoas acabam ficando aí desatentas. Com certeza, o principal motivo de acidente envolvendo moto é a desatenção, às vezes nem por parte do motorista, do motoqueiro, mas pelos veículos que circulam junto a eles. Tem que ter muita atenção, às vezes o motorista não percebe, tem um ponto cego do carro, tem que ter mais paciência, mais atenção nesse trânsito aí. Bom, apesar dos cortes e das contusões da vítima, elas não se encontram em estado grave ou nem em risco? Não, aparentemente não, nesse momento, na abordagem ali tranquila, consciente e orientada o tempo todo, só a parte do pé dela mesmo que afetou e nada mais. A motorista não identificada não sofreu ferimentos. Num혀 op구 jazz. Dos cemrez. Dos do держações. Dos jun divideres. Altos. Dos últimos mir pajamas. Dos rezadores. Dos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos momentos. Dos minutos. 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 Matos. Dos minutos. Os quältos. Dos minutos. Dos minutos. ın. Dos. Dos. Los minutos.